Deus pode glorificar ao nome do Senhor aqui esta noite Você pode levantar suas mãos e adorar o nome do Senhor aqui neste lugar esta noite Você pode adorar a Deus Você pode levantar suas mãos e glorificar ao nome do Senhor aqui esta noite Você pode adorar ao Senhor, levante as suas mãos Glorifique ao nome do Senhor aqui nesta noite Deus sabe das coisas que eu tenho passado E se Deus tirar lá do púlpito e trazer esse homem aqui Para falar comigo Eu trouxe servas Eu sou Deus que falo na profundidade de hoje Sou Deus que conheço Lágrimas que são derramadas no oculto Sou eu Deus que trato no coração E se ninguém te vê Eu levo o profeta onde ninguém te vê Música 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 Música